O estado de Rondônia tem sido destaque no cultivo do café. Muitos produtores estão voltando a investir nessa lavoura, pois a tecnologia tem auxiliado a maior produção e bons resultados. A cultura do café, ela se destaca entre as mais importantes cultivadas aqui no estado de Rondônia, por sua característica particular de se adaptar muito bem a pequenas propriedades. É óbvio que nós temos a cultura do café em grandes propriedades também, porém ela é muito importante para a agricultura familiar, porque ela permite uma boa renda para sustentar uma família em pequenas áreas, certo? Então ela consegue agregar valor, girar muito recurso no mercado local, e especialmente em Rolim de Moura, essa cultura tem crescido muito, ganhado destaque por essa característica, esse viés econômico, que permite uma boa lucratividade em pequenas áreas. Uma das etapas mais importantes da produção do café é a florada. A principal responsável por definir o potencial produtivo do cafezal. Por isso, é de extrema importância adicionar conhecimento sobre as reais necessidades do cafeiro para que ocorra um florescimento adequado. A florada do café acontece geralmente durante a primavera, porém pode ocorrer mais de uma florada, dependendo de alguns fatores ambientais, como radiação, sol, temperatura e disponibilidade de água. Eu sempre gosto de falar que a florada do café é onde se inicia um novo ciclo, um novo ciclo de vida. Todo processo que está se reiniciando a vida com novos indivíduos, você tem que ter um preparo anterior. Então, falando-se especificamente do caso do café, a gente precisa de uma lavoura forte, uma lavoura bem nutrida, uma lavoura em bom estado fitossanitário, para que possa ter uma florada vigorosa e bem homogênea. Para mim ter uma boa safra no ano seguinte, eu preciso de uma boa florada, certo? Então, dentro dessa florada, a gente passa por várias situações, incluindo a questão da irrigação, a questão da adubação, o manejo do solo, o manejo de pragas e doenças e também o viés ambiental. João Paulo, agricultor de Rolim de Moura, disse que a família já cultivou o café há muito tempo atrás, mas com as facilidades da tecnologia, resolveram voltar o cultivo. Em 2000, 2001, que teve aquela queda brúscula, o café foi lá embaixo, a gente acabou desistindo naquela época. Em 2011, eu entrei na UNIR, aí lá conheci um dos professores que hoje trabalham nessa área do café, que é o Jário, e o Jário, de um determinado tempo para cá, ele vem me incentivando, não, João, o café está totalmente diferente, o café clonal é diferente do café convencional, o seminal, que era o que a gente plantava. A gente vendo como é que se caminhava a agricultura, o agro aqui, a gente optou em voltar às origens, voltar ao café com apoio de tecnologias da universidade, conhecimento técnico. Essa propriedade que estamos visitando, próximo ao Rolim de Moura, tem um pouco mais de 70 mil pés de café. Em menos de 15 meses, a florada já chegou aqui para essa produção. E para o próximo ano de 2021, a colheita é garantida. Vem desde a nutrição da planta, que eu acompanho, faço rigorosamente a nutrição do meu café, tanto que ele é via gotejo, o adubo vem junto com a água, faço todo o acompanhamento técnico da lavoura, e a gente espera sim, ter um aproveito acima de 80% da florada. Ano que vem já ter uma boa carga produtiva, já rendendo honorários para a propriedade. É muito importante a gente destacar para todo o setor produtivo do café, que é muito importante o produtor trabalhar com tecnologia, trabalhar com assistência técnica, trabalhar de acordo com os manuais, de acordo com o que tem de mais moderno no mercado. Então, assim, sempre, em todas as tomadas de decisões, é importante estar procurando um profissional da área para que possa estar orientando. No caso aqui, no exemplo da florada, é muito importante trabalhar com a nutrição mineral das plantas, porque se faltar alguns elementos, a florada não tem um bom pegamento. Só um exemplo rápido aqui, por exemplo, o boro, que é um elemento que participa diretamente das ações químicas que ocorrem dentro da planta para que a florada tenha um bom pegamento. Eu sempre gosto de destacar também o uso de agrotóxicos, dos defensivos, porque nesse período do ano em que a florada acontece, no período de seca, tem a presença de muitas pragas. No caso da coxonilha, temos o ácaro. Geralmente, no mês de junho, mês de julho, acontecem aquelas chuvas esporádicas que acabam fazendo uma florada no café. Para que essa florada tenha um bom pegamento, eu preciso da presença de insetos, especialmente das abelhas, a apis melífera. É muito importante o produtor estar atento a não fazer aplicações de forma incorreta nesse período, porque dependendo dos produtos, a exemplo deles, imidacloprido, tiametoxan, que são produtos sistêmicos e ainda alguns outros, que vão causar a morte das abelhas, e muitas vezes morte em massa desses insetos benéficos. E aí, além de não ter um bom pegamento de florada, também tem a questão ambiental, que essas abelhas participam de todo o funcionamento de um ecossistema. Sempre estar atento a não fazer aplicações em momentos errados. E também aqui tem a importância muito grande de o estresse hídrico. O que é o estresse hídrico? Escolher uma data, geralmente essa data é no mês de julho, de 20 a 40 dias sem a irrigação. E essa tomada de decisão, ela é feita em parceria com um profissional, um técnico, um engenheiro, para que iguale a florada, tenha uma florada homogênea no mesmo momento, como é o caso que aconteceu aqui nesta lavoura.